Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Petrolina 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo, pode acessar o nosso site através do endereço veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a resolução de mais uma questão, atenção aí na tela. Com relação a formatação das planilhas do Microsoft PowerPoint, o botão ilustrado tem como função letra A, aplicar efeitos de animação nos objetos dos slides, letra B, aplicar efeitos de transição nos slides, letra C, inserir um smart art, letra D, inserir um clip art, letra E, inserir um novo slide. E aí pessoal, qual a função desse botão dentro do PowerPoint? Então vamos observar passo a passo aqui. Para quem não conhece muito o PowerPoint, ele é um editor de apresentação de slides, e a princípio ele começa apenas com um slide, ao qual já vem com um layout padronizado de título, que eu vou preencher aqui. Vamos colocar cursos, e aqui como subtítulo vamos colocar informática. Esse é o meu slide número 1. Mas como a gente sabe, uma apresentação normalmente é formada por mais de um slide, porque o usuário vai inserindo novos slides. E se a gente observar aqui na guia página inicial do PowerPoint, nós temos um botão chamado novo slide, da tecla de atalho Ctrl mais M. Quando eu clico aqui no botão novo slide, que é exatamente esse símbolo que estava na questão, percebe que ele acabou de inserir o slide 2 com um outro tipo de layout. Se o usuário desejar usar esse layout mesmo, ele já passa a preencher os dados ali, como eu vou fazer agora. Vou colocar ali livro como título desse slide, vamos escolher aqui poder inserir uma tabela, por exemplo, inserir uma tabela dentro desse slide, e agora eu quero inserir o meu slide 3. Para isso eu vou clicar de novo no botão novo slide, mas um detalhe, se eu clicar nessa setinha que aparece junto ao botão novo slide, eu clico e ele abre um painel, me mostrando diversos layouts que eu posso escolher, inclusive layout em branco, se eu quiser. Aí eu posso inserir um novo slide agora, que é o meu slide 3, em branco, ou de acordo com o layout pré-definido. E esse slide em branco, depois de ter inserido, eu posso clicar na guia inserir, e inserindo caixas de texto, formas, clipartes, smart arts, olha aqui um smart art, para quem não sabe, são diagramas ou organogramas, clipartes são ilustrações, e a partir daí eu vou clicando na guia inserida, e vou escolhendo o que eu desejo inserir. Pode ser uma caixa de texto, como eu vou fazer agora, inserir uma caixa de texto ali, digitei aulas, vamos aumentar até o tamanho da fonte um pouquinho, posso inserir outras coisas, como por exemplo, vou inserir um smart art, que como eu disse, são diagramas ou organogramas. Aqui vamos escolher, inserir um smart art, que seja um diagrama de ciclo, e aí ele passa a ser inserido no documento, ali no slide da apresentação. Mas o botão que a questão pediu era esse aqui, chamado novo slide da tecla de atalho, Ctrl M, que vem na guia página inicial. Se a gente voltar para a questão, então, a resposta tem que ser a nossa letra E de Equador. Esse botão serve para inserir um novo slide na apresentação. Mas percebe que o PowerPoint tem outros recursos que permitem inserir smart art, smart art, como eu mostrei agora há pouco, são ilustrações, desculpa, smart art, são diagramas ou organogramas, e clip art são ilustrações que eu posso inserir. E também posso, se eu quiser, aplicar tanto efeitos de animação nos objetos dos slides, como também de transição. Percebe que quando a gente usa o PowerPoint, existe uma guia chamada transições, e o usuário pode escolher vários botões para inserir efeitos de transição na passagem de um slide para outro. Como também existem os efeitos de animação, que eu posso selecionar um objeto do slide e ir inserindo efeitos de animação, desde efeitos de entrada, de saída, de ênfase, trajetórias de animação, entre outras. Então temos vários tipos de efeito que podem ser aplicados. Mas como a questão pediu que faz exatamente esse botão, é inserir um novo slide que encontramos ali na nossa letra E de Equador como o gabarito correto para essa questão. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dos vídeos. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!